Kikos, há 22 anos vendendo saúde, traz para você apoio de flexão Kikos. Trabalhe vários grupos musculares com a praticidade que o apoio de flexão Kikos oferece. Projetado para sua segurança e comodidade durante treinos de push-up e flexão de braços, o apoio de flexão Kikos é produzido em plástico injetado maciço, o que garante sua robustez, leveza e facilidade de armazenamento. Conta com pegadas em EVA que protegem as articulações dos punhos e das mãos. Fortaleça e defina todos os músculos dos seus braços com o apoio de flexão Kikos. Comodidade, conforto e tecnologia a serviço do seu bem-estar. Kikos, há 22 anos vendendo saúde. Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet. Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.